E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermonchi, curso de guitarra online e vamos para o nosso acorde aqui do nosso dicionário de acorde é um acorde que também a gente não utiliza tanto mas eu vou te dar uma dica de como conseguir utilizar esse acorde aqui legal mas antes se inscreve no canal, porque se não, se não te inscrever no canal no outro vídeo eu falei que o teu nariz ia cair então nesse o teu dedinho do pé vai cair e se tu não fizer o curso de guitarra online também tu vai perder as tuas duas mãos aí tu não vai poder tocar mais nada então é o seguinte, o link está aqui na descrição curso de guitarra online.net então vamos lá, não perde tempo não, hein? enquanto o curso está no ar por um preço muito, muito legal então é o seguinte, o acorde de Fá sustenido meio diminuto tu pode usar aqui como duas pestanas quarta casa, primeiro dedo, tá legal? que na verdade o primeiro dedo não vai fazer pestana e o segundo dedo vai fazer pestana aqui na quinta casa, na terceira, segunda e primeira corda esse acorde pode ser utilizado, por exemplo quando alguém estiver tocando um Ré com sétima quer ver? olha só que legal aqui ó, vou fazer um Ré normal com o Ré com sétima a gente sente melhor, tá? legal? então esse aqui é o Fá sustenido meio diminuto tem uma explicação do porquê que a gente pode usar esse acorde Fá sustenido meio diminuto ou Fá sustenido menor com sétima com quinta bemol num acorde de sétima, então vem pro curso de guitarra online que aí eu vou te ensinar bonitinho, beleza? então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo